Gente, eu estou aqui como poeta, compositor, Malaquias, Malaquias é o nome artístico, Malaquias, eu queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória artística, quero começar por lá. Esse ano foi o ano de minha realização, eu estou entrando em estúdio com o Robinho Teixeira e passei o meu endereço para mim e uma cantora do sítio para gravar três músicas e outra gravada três, seis, vai ser quatorze faixas inéditas, mas só que eu tenho um plágio aí para receber e quero botar três ladrões na cadeia, três plagiados dois, dois ladrões, um plagiado e o outro falso, vai sair da cadeia, derrubar a cadeia, dois tiros. É trinta dias de reclusão, para devolver um apartamento, um apartamento e um high lux, que eu estou com um ônibus em São Paulo para ir buscar em dezembro, estou indo para a Alemanha fazer doutorado, e vim botando em pós, aí você sabe meu querido, que o plagiador quer comer sozinho, porque se ele fosse uma pessoa que eu me falasse, vai dividir, eu não quero comer só, minha comida dá para dez, hoje, mas ele quer comer sozinho e queria o trairás, vai passar dez anos de cadeia, eu estou indo para federar em uma pessoa para jurar uma ordem, eu fui chamado, eu fui chamado, nem convidado eu fui, eu fui, bom, deixa quieto, foi um prazer falar com você, esse vídeo vai para a internet, Deus quiser, o estúdio é de Robinho em Teixeira, ele é baixista do, da banda Fora do Nosso Jeito, é um rapaz decente, dez anos de homem, aí você sabe que eu vou ser também um artista, que eu lhe considerei respeito, é de família, então eu vou almoçar, agora eu estou com a fome da porra, estava com ressaca morta, mas aí eu com um quarto com uma melancia, melhorou a situação, Deus te ajude, foi um prazer e aguardo sábado, que eu estou gravando, gravando, não sei, três músicas ao vivo, como é que ficou? Tchau, tchau, tchau.